Música Hora de Uber aqui no programa E hoje vocês já vão ver alguma coisa de lançamento A gente não fica louca pra ver lançamento A gente enjoa porque o frio Tá nos castigando um pouco Pois é, mas daí as gurias Como elas tem aquele feeling Elas vão mostrar lançamento Mas lançamento que a gente pode usar agora Com algumas peças de liquidação Exatamente, porque continuou a liquidação 50% e temos uma arara maravilhosa Com 70% Não, tá maravilhosa mesmo Então todo mundo ainda pode aproveitar E vir aqui e ver Mas eu vou te dizer Quando a gente tiver um dia de sol Como tá hoje No dia da nossa gravação A gente já fica louca de vontade Pode tomar roupa nova, né? Eu não aguento Mas é roupa de inverno Eu amei esse vestido, gente Olha aqui que lindo Não, olhem o que é Esse vestido aqui tem tudo que eu amo De paixão Que é o ombro de fora Olhem aqui o que é essa estampa É lindo Não, eu amei esse vestido Esse aqui dá até pra comprar agora Já botar com bota Que ele fica legal Ai, fica lindo Esse blazer de liquidação Maravilhoso Olha aqui que coisa linda Dá pra botar até com uma bota vermelha Fica lindo Olhem lindo, gente Ai, eu tô... Eu tô tão achando por cor O blazer é de liquidação, não é? O blazer é de liquidação Que dá pra usar ele muito Porque ele é um ano Aqui também O vestido é lançamento E o colete é liquidação Show Olha que amor Tá um amor mesmo Aqui é o vestido Olha a manguinha Olha a manguinha do vestido Ele é super leve É uma graça esse vestido E tu viu que esse colete É alfaietaria Já dá um outro toque na roupa Não, e o colete Tu usa ele direto no verão, né? E esse colete é muito lindo Porque ele é bem encorpadinho Então ele dá aquela... Ele é corrado, olha aqui Ele tem essa abertura lateral Esse colete é muito liquidação Muito lindo, né? Muito lindo Liquidação o colete Colete, liquidação Todas as partes de cima É liquidação, tá? E as partes de baixo É lançamento Olha aqui Que amor esse vestido Amém Olha que lindo, gente Um amor Pode... E tem cintinho E se for Uma Maria Emília Como é Uma cliente bem acinturada Que a Uber tem, ó Pode abrir Olha aqui que lindo Bota o cintinho no vestido Pode botar um outro cinto Até o cinto branco Não, adorai essa mistura E olha que a graça Que ficou com esse casaquinho aqui Não, ficou super despojado E esse casaco é super leve Olha aqui Tá uma graça Eu adoro Esse casaco aqui é um super investimento Gente, ele fica assim, ó Com cinquenta Ele fica a cento e poucos reais Assim Sério? Sério E olhem como ele é lindo, gente Não, e o xabrez Entrou Não sai mais Não cedo Não vai sair não Agora acho que as pessoas Perderam o ranço Porque acho que Ah, isso Como é um clássico Sim Ah, isso lembra minha mãe Lembra minha glória Não É isso, gente Ficou super descovado É muito lindo Olha aqui que lindo Esse aqui é uma malha fresinha Que todo mundo gosta Uma estampa super linda Aqui também Esse é o mesmo modelo Daquele outro O decote é o mesmo, né Parecido O tecido É, mas não Não é o mesmo tecido O modelo é mais ou menos Ele é forradinho E aqui a gente botou Com uma peça Olha que lindo Que dê suede Adorei Olha que amor Lindo E esse casaco aqui Tu usa até na praia Com certeza Outra proposta De listrado Que o listrado amei Olha que graça Adorei Olha aqui Esse vestido Acho lindo Que tem essa costura Que alonga As listras aqui Em diagonal Fica lindo Atrasa a mesma coisa Uma jaquetinha jeans Foi uma jaquetinha jeans E olhem com esse brinco De lançamento Simplesmente apaixonada Olhem que lindo Que é mais moderno Tu pode botar conteúdozinho Com o dedo Não tem Muito lindo Acho lindo isso aqui Essa aqui é uma jeans Também tudo em promoção As partes de cima Olha que lindo Gente Ele tem uma estampa na frente E atrás Ele é listrado E esse barrado Olha que chique isso aqui Isso aqui é muito bom Pra quem quer usar Mistura de estampas E não sabe Como fazer E não sabe E a gente pegou Essa jaquetinha jeans preta Ficou lindo Que tá em promoção E olha que lindo Adorei Né Eu acho que chique Agora aqui Essas peças Eu não botei a parte de cima Porque pode compor Com qualquer jaquetinha jeans Tá Olha essa calça Que maravilha Que calça linda Linda né Linda mesmo E olha a blusinha Pra compor Que lindo Linda também Adorei Mas com a jaquetinha jeans Fica um show Olha aqui que lindo Ai eu adoro Adoro Esse tom de azul Vai vir muito A gente tá com os vestidos Também só mais verão E olha aqui que bonito Tá lindo Lindo né Carlin Muito Muito linda E aqui a última Mas não menos bonita Tu acha linda Essa combinação de cores Olha essa calça Tipo pijama Maravilhosa E olha a blusa Show Olha o que é Essa blusinha aqui Com esse listradinho na mão As cores tão doce Tão doce E aqui tu viu Que entra naquela calça Sim Enfim Isso aqui As cores são tão lindas Essas peças São todas Combináveis Então gente Podem vir Porque tem muita coisa linda Pra ver né Pra já sair usando agora Não é Porque ninguém mais Aguenta sua roupa de inverno Ninguém Eu não aguento mais Gente a Uber Fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Veste do tamanho 44 Ao 54 E tem todas essas lindezas Aqui que vocês acabaram de ver